Oi meninas, tudo bem? Mais um videozinho rápido pra responder mais uma dúvida que vocês sempre me perguntam que é se lavar o cabelo todo dia faz mal? Já tá mais do que comprovado que lavar o cabelo todo dia não faz mal. O que faz mal é você deixar aquela raiz super oleosa que pode provocar a proliferação de fungos, pode aumentar a caspa ou se você não tiver caspa pode até fazer com que você tenha, tá? Então lavar o cabelo todo dia não vai fazer mal de jeito nenhum. Então se você precisa lavar o cabelo todos os dias, pode lavar tranquila que não vai fazer mal nenhum. E eu digo precisa se você tem uma raiz muito oleosa. Agora se você tem o cabelo seco, não produz tanta oleosidade, a minha recomendação é que você lave o cabelo somente de duas a três vezes por semana, que é o que eu faço porque eu tenho o cabelo muito ressecado. E essa lavagem um pouco mais espaçada pra quem tem o cabelo ressecado, inclusive ajuda a manter a hidratação do cabelo, tá? Agora se você tem o cabelo com a raiz muito oleosa e do meio pra baixo ou nas pontas ele é um cabelo ressecado e você precisa lavar o cabelo todo dia por causa da raiz oleosa, a minha dica é que antes de entrar no chuveiro você passe um óleo nas pontas, tá? Protege as pontas com um óleo. Ou se você não tiver, pode ser qualquer óleo de cabelo. Ou se você não tiver, passe um levin ou até mesmo o próprio condicionador. Porque aí você vai tá lavando a raiz e as pontas vão tá protegidas desse excesso de shampoo que você passa todo dia. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo e até o próximo vídeo.